Em maio você pode concorrer até 50 bundles de ruas de Nova Capena através das suas compras na ligamagic.com.br O maior site de marketplace de Magic the Gathering do Brasil onde você encontra o preço de cartas avulsas e também de produtos selados e pode comparar nas maiores e melhores lojas do Brasil. Lembrando que se você comprar com o nosso cupom PLANINALTA você dobra o valor da sua compra assim também podendo dobrar o valor dos seus cupons Então não dá mole, corre lá, faça suas compras através da ligamagic.com.br utilize nosso cupom e concorra até 50 bundles de ruas de Nova Capena Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander aqui no Diário Planina Alta A gente tá fazendo parte, né? Esse Mesão de Commander faz parte dessa nossa maratona de conteúdo de Commander de... Meu Deus, eu perdi completamente... Ruas de Nova Capena Galera, a gente tava conversando aqui, né? Obviamente dos bastidores antes de começar essa gravação E a gente falou de Warhammer, Baldur's Gate, não sei o quê E aí, pô, eu vou falar, o Commander de foi embora, foi embora Culpa da Wizard, é culpa da minha, tá? Culpa da Wizard Então, hoje eu vou... Hoje a estrela da apresentação é a Kit Canto E ela realmente é uma estrela, né? É o deck das cores vermelho, verde e branco Que também é conhecido como Naya Ou nessa coleção de Nova Capena São os Cabarete E eu convidei amigos ilustríssimos Pra participar desse conteúdo de hoje Que é o Rafa Sais do Formato For Fun O Vinho do Cabrito Montez E a Carol do Carola Geek Forever aí Vou falar com ele já agora Primeiramente, meu querido amigo Sais Vindo aí de Estréfam Vampiraço, né? E aí, beleza? Obrigado pelo convite Vou jogar com o Estrefinho hoje, certo? Estrefinho, qual que é a pegada dele? É tribal de vampiro E trabalha muito com ficha de sangue Esse deck faz bastante ficha de sangue E aquele rolê, né? De pagar um, descartar e comprar Que é bem importante nessas cores aqui Ele é o seguinte Custo 4, 3, 2 voar No início da etapa final Eu faço um sangue Pra cada jogador que perdeu ponto de vida nesse turno Inclusive eu Toda vez que ele ataca Eu posso sacrificar duas fichas de sangue E se eu fizer isso Eu posso pôr um vampiro da minha mão No campo de batalha Virado e atacando E ele vai estar indestrutível Até o final do turno Esse deck Ele tinha um sub-tema Meio nada a ver Que eu não lembro agora qual que era Não lembro se era rato Ou o que que era Eu sei que tinha um sub-tema Meio zoado Aí eu tirei isso E botei mais coisas Da própria edição De voto carmesim Então o que tem aqui De entre aspas Melhoria São coisas do power level ali É mais pra flavor Do que pra Pra deixar o deck Mais otimizado, né? Bem mais no flavor Vai ter assim Talvez a carta mais forte Que eu botei Que é da edição É a Olivia Né? Porque ela também trabalha Com lança de sangue Ah, nossa Eu queria tanto ter aberto Uma Olivia Mas fora isso Assim ele tá Bem na Ele é um pré-com Um pouquinho melhorado Boa, boa E temos aqui Meu querido amigo Tio Vini também Do Cabrito Montes Que também tá vindo aí Com um pré-montado Aí do De Inistrad também Só que esse é da primeira Inistrad, né? É dos lobos, né? Dos lobos Que não teve lobo Lopi Estou usando o zumbizinho Estou usando o O Williamzinho O Yacht O Hot Cleaver, né? Ele trabalha muito Com a ideia De zumbi morrer E te dar uma vantagem Então ele te dá Zumbi podre Ele troca zumbi normal Pro zumbi decade, né? Esse deck Ele também é um pré-com Modificado Eu basicamente Só coloquei cartas De Inistrad Cartas que tinham A V de zumbi Algumas de Forgotten Helms Por exemplo O Vecna, né? Que tem a temática Do Vecna aqui O And of Orcals Que trabalha com Com zumbi também Mas ele é bem Nessa linha Dos commanders mais novos Então ele não tá Overpower Ele tá bem tranquilinho aqui E o Léo Céss Fazer zumbi Fazer zumbi Zumbi Matou zumbi Sacrifica outro bicho Tal Tem algumas coisas Que não são zumbis aqui Mas era Coisas que já tinham No pré-com, né? Mas eu mudei ele um pouquinho Pra ficar o máximo Zumbi possível Boa Temos então Tribalzinho de vampiro Tribalzinho de zumbi E agora com a Carola Um tribal aí De... O que nós podemos Chamar esse deck aí? Tribal de... De políticos De políticos Um tribal de políticos Isso daqui é praticamente Um centrão De Brasília Eu tô com um deck De Brina Que é o District 7 Na escola de novo Meu povo Ela voa Logicamente É uma coruja Tem que voar, né, gente? É o mínimo Que isso pode fazer Mas ela trabalha Com marcadores E ela é boazinha, né? Porque o jogador Que ataca Eu deixo comprar Uma carta, gente Olha que amor De pessoa É igual eu, assim Só que não E ela trabalha Com marcadores O deck Não mexe nada Do deck Nada, nada, nada Então ele trabalha Muito com marcadores Alegria Politicagem É isso, então o negócio É fazer os outros Se baterem E você ficar de boa, né? É o amor É o amor É o centrão É isso É isso Então vamos lá Jogadores e decks Apresentados Estão na hora De ver aí A pancadaria Rolar solta Que vença aí O jogador Que fizer Mana só o ringue Não, vamos ver Se vai ter alguém Vai lá Não vai ficar Apenas, pô? Oi? Era isso que eu ia falar Eu não sei É verdade, né? O meu, gente É Eu já fiz uma breve Apresentação dele Mas basicamente é o seguinte A Kit Canto Quando ela entra em campo de batalha Eu crio uma ficha de cidadão 1 barra 1 E no início de combate De cada jogador Eu posso virar duas criaturas Desviradas Que eu controlo E aí quando eu faço isso Uma criatura alvo Que o jogador controla Ganha mais 2 Mais 2 E atropelar E fica atiçada Ou seja Ela tem que bater Ela é obrigada a atacar alguém E que não seja eu Então pelo que eu entendi Ele é um pouquinho Ele não é tão político assim Mas ele é um pouquinho assim De mexer com os outros Fazer os outros se baterem Eu ficar de boa na mim Enquanto os outros vão se batendo Ele flerta com o grupo hug Assim É Então Vamos ver Eu tô bem curioso Eu tô bem curioso Na minha análise ali inicial Dos commanders, né? Eu gostei bastante Do deck comum todo Não ficou Não ficou assim Muito Não foi o mais bem avaliado Mas também Não tinha ficado por último Ontem eu joguei com o Rebiteiros E o Rebiteiros pra mim Tinha sido o mais mal avaliado Assim No meu ponto de vista De sinergia E eu quebrei a minha cara Eu achei o deck incrível Eu espero que eu Também É É Ache esse deck aqui Acima das minhas expectativas Vamos ver É isso Bora? Vamos embora Vamos embora Bom Então vou comprar Uma excelentíssima Carta de Magic Vou baixar Um tempo Dá uma Ser virado Ele entra Eu dou uma Evidência 1 Boa E aí Eu jogo pra baixo Pois eu não quero Ok Passei Ok Vamos lá Drauzinho maroto Eu vou fazer um Formar erótico aqui O comandante do tio Víde Já começa no jogo É isso que eu ia dizer Fazendo um pomar erótico aqui E passando Eu vou comprar cartinha Daqui a pouco Eu vou dar um grito no gato Tudo bem Que isso Não O deck de gato é o meu aqui Sério mesmo Naquim Não Não pode Não pode Desculpa Para a técnica Eu vou abaixar Um terreninho Uma planicinha E falo Vai Obrigada Naquim Você mexeu na câmera Vamos ver se eu compro Vamos ver se eu compro O Sol Ring do topo Aí É Não é o Sol Ring Rapaziada Então Eu vou fazer uma Paisagem infinita Virada E vou passar A paisagem infinita Aquela que eu Pago dois Sacrifico ela E procuro dois Terrenos básicos Pra botar em campo de batalha É igual o Brasil Só que esse dá dois Pode crer Então Vou para o meu Dral do turno Vou baixar uma montanha Vou pagar dois Vou fazer o diamante do carvão Ele entra virado E era a mana preta Passei É o Rampage É o Rampage Um Toverson Eu vou fazer Uma ilha básica E tamo passando Devagarzinho Caminhando e cantando Aquele famoso começo De deck Pré montado Exato Eu vou baixar Uma lindíssima Um lindíssimo Pântano Meu pântano é especial Cheio de gatinhos Bonito Bonito Tá no flavor Tá no flavor Exatamente Vou pagar dois E vou baixar A minha Calma aí Deixa eu ver Jogador de Magic Não lê carta Joga primeiro Depois lê Calma aí É que eu comecei Eu parei Eu vou baixar Exploradora de Orescos Ah sim E aí eu não vou fazer nada Porque ninguém tem mais card Ninguém tem mais gatos Do que eu Que o meu vale por 10 Maquinho do céu Ah Isso aí seria a diferença Você buscaria Pode seguir Pode seguir Ela entra enjoadinha Tá Vou desvirar Vou comprar aqui É Vou fazer Uma floresta Pagar dois E fazer o Druida Folio É um bicho Zero três Vira adicionar uma mana verde Se eu controlar Quatro ou mais criaturas Em vez disso Eu adiciono duas manas verdes Vai lá Sais Pra todo mundo rampante É Desvirei Comprei Na verdade só eu e o Sais Eu vou Pagar um número De manas igual a quatro E baixar o Emo rastreador Ele Canta Um x zero Ele voa Paga uma preta E dois de vida Pra botar um marcador nele É E quando ele deixa O campo de batalha Eu compro uma carta Pra cada marcador Mais um mais um nele Tá Boa Dito isto Passei Curiosidade Essa é uma carta Da Magali Veneve Que eu não tenho ainda Na minha coleção Preciso arrumá-la Ele é bem legal Vamos fazer aqui um pantano E eu vou fazer um Diagraph Colossus Ele é o seguinte Ele entra Com o marcador Mais um mais um Pra cada zumbi No grave No caso nenhum Só que cada vez Que eu conjurar um zumbi Eu faço um zumbi 2-2 virado Boa E eu passei Esse jogou bem Nistrad No deck de zumbis Sim Esse aqui foi Deck Tearsão É Saudades Vou baixar Calma aí A pessoa não enxerga Entendeu? Notem que meu gato Já não concordou Com a minha Eu vou baixar Um pantano E vou falar Dá Não vou bater ninguém É o Controlas? Devia Devia Ou o Zicas Ou o Zicas É Vou desvirar aqui Comprar cards do Turnus É Ô Deus do céu Meu amigo É Eu vou fazer O que que eu vou fazer? Vou fazer uma planície E Acho que só É só Pera aí Deixa eu só ver Esse cara aqui Dá pra fazer Ahn Agora A mesma Muito texto Cara Eu sei Eu gostei Eu vou fazer Eu vou fazer Eu gostei Eu gostei Achei divertido Essa carta Eu vou pagar Ímpeto Foi Foi Ímpeto Não 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 tem Mas ela é divertida É o mestre de cerimônias É o seguinte No início da minha manutenção Cada oponente escolhe dinheiro Amigos ou segredo Caramba Ó Pra cada jogador que escolher dinheiro Eu e aquele jogador Criei uma ficha de tesouro Pra cada jogador que escolher amigo Eu e aquele jogador Criei uma ficha de criatura Cidadão barra 1 Pra cada jogador que escolher segredo Eu e aquele jogador Compro card Caraca Muito maneiro essa carta Cara É isso Vai lá O politicagem É Agora eu escolho? Não É na minha manutenção Todos Os três vão escolher Na minha manutenção Ah Entendi Então Vou dar um draw É o draw Eu vou baixar um pantano E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar quatro E fazer o meu comandante Certo? Aí Eu vou pagar uma mana preta Pagar dois de vida Botar um marcador nesse ser humaninho aqui Não Nesse vampiro, né? Já deixou de ser ser humano Tem um tempo esse aí Um dia ele já foi Cortou o coração Ah não, não tem Ops Aí Já que Thiago vai ganhar Tesouro e draw pra caramba Mas você também vai, cara É, mas é assim que funciona Tome três e não chore De graça Um, dois, três Vamos mover pra fase final Eu perdi vida Você perdeu vida Eu ganho dois sangues E passo Seu sanguessuga Eu sou um mosquito Vai lá Ok Antoverson Andrelverson Olá, enfermeira Vamos fazer esse cara aqui E... Vamos Sacrifico Fazer o comandante aqui Como ele é um zumbi Vai gerar um zumbi Entrou zumbi Vem zumbi Exato E aí eu passei Na endstep eu posso sacrificar um zumbi Esse zumbi morre Aí pelo efeito dele Ele volta podre Deixa eu pegar a ficha de zumbi podre aqui Que nojo Zumbi decade E eu compro uma carta Caraca, aí eu gostei Cinergics Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É nóis Ok Vamos seguir Não é uma excelentíssima Mas é uma carta de médica Baixei mais uma planície Não Planície, Carolina Planície, Carolina Vou pagar três Eu vou baixar minha comandante bonitinha Porque ela é bonitinha E é isso E aí eu vou Deixa eu pensar Pode pensar Esse seu bicho aí É o Thiago Ele Ele é um inocerante É Ele é quanto de bunda Ele é três, quatro Três de ataque Quatro de defesa Deixa ele quieto aí Eu vou falar segue Seguiu? Seguiu Ó, então vamos pra minha Gato Aqui É sério Exatamente pra câmera Não, e ele olha pra cá Mas não tem atenção Ô Saiz Você quer Você quer Uma ficha de tesouro Um token De De cidadão Barra um Que você pode chupar o sangue dele E virar um vampiro Ou você quer um Um Dá um DRAW É DRAW, né? É DRAW? Então é DRAW É DRAW É nóis Tio Vini Você quer o que? DRAW DRAW Então vamos de DRAW Carol Você quer o que? DRAW, né? Então vamos de DRAW Quem disse que branco não compra Aí É E agora eu vou comprar o do turno Não, não Não, ó Jesus Cristinho Vai pra lá, vai Eu vou ser muito honesto com você Eu me senti até mal agora Por isso Não, cara É bom que tu tá com a mão cheia Vai ter que descartar Tá com o Pokémon Ah, então Esse é o problema, né? Eu vou fazer uma torre do comando Eu tava até querendo fazer a kit canto agora Mas eu vou ter que Ah! Terremoto Me livrar da minha mão O que que é isso aqui? Meu Deus É... Tá... Deixa eu... Eita Arrumar aqui, gente Já se mexeu E eu caí Engraçado Mas acho que eu não vou fazer isso agora, não Opa, E? É... Eu tenho cinco manas em tese Então dá pra fazer esses dois aqui E aí eu não preciso descartar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu não preciso descartar Mas tem esse cara aqui também, né? Toda vez que... Opa! O pessoal leu a carta Caraca, mano Maneira essa carta Ah, eu vou fazer ele também Eu pera Eu vou ficar com Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu vou ficar com sete cartas na mão Então eu vou fazer só uma carta agora Eu vou pagar quatro E eu vou fazer o tesoureiro do Salão das Rosas Ele é um ogro guerreiro Quatro, três Que ele tem aliança Toda vez que outra criatura entrar em campo de batalha Sobre o meu controle Eu crio uma ficha de tesouro Se essa for a primeira ou segunda vez Que essa habilidade foi resolvida esse turno Caso contrário, eu posso pagar X E aí quando eu faço isso Ele causa X de dano a um alvo qualquer Baneiro, baneiro, eu gostei Eu vou matar o gato Carola, isso é o problema com gatos O teu estreafã, tá quanto mesmo? Três, dois Ih, eu vou retribuir a palavra que você deu Eu vou te matar Vou te bater três aí Ele é três quanto? Ele é três, quatro Três, quatro É, dói, né? Ah, vai nada, pô Tu me bateu três também Calma aí Eu tenho que bater mais três agora Vai lá, o... Sai, você tá jogando Então, tá bom Pronto E estourou meu fone novo Nossa Ô, Thiago Você compra uma carta E a Carola bota dois marcadores Porque quando você me bateu Eu tinha mais vida que você Ai, que bonito Ah, mas eu quero comprar carta não Cara, eu quero ter uma carta Uma vez que o jogador ataca um de seus oponentes Você não tinha mais vida que outro Uhum É... O atacante compra a carta E ela, né? Bota dois marcadores Numa criatura que eu quiser Eu acabei de destruir minhas coisas E eu vou matar meu gato Cara, eu vou comprar uma carta então Mas aí eu vou ter que descatar a carta Eu vou matar o gato? Vocês não liguem para os gritos, tá? Eu vou tirar do gato Tá bom Daí ele tá me olhando como se fosse a coisa mais... Eu vou descartar a floresta Ok Não descarte o terreno, menino Vou lá então, hein? Vai lá, vai lá Durado o turno Ok Deixa eu ver o que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou para a fase de combate Direto Combate Combate Eu vou bater com este voador No Tio Vini Estamos levando Vou bater com o meu comandante No Tiago Ai, ai E aí eu vou sacrificar dois sangues Para botar voando e batendo A antepassada Falkenrath Lá na Carola Cara, esse é o distribuí-se Tomo quantos? Três de dano em todo mundo Cadê eu tomo três? Cara, esse é o comunista Isso, aqui a gente... É igualitário, né? É isso Então eu vou pôr mais dois na brina Certo? Isso E tu, eu acho que tu vai comprar três cartas Não é isso ou não? Três na brina não Eu vou comprar uma só Porque só você tinha menos vida Que eu, no caso Ah Não É É Deixa eu ver Toda vez que eu jogador ataca Toda vez que você ataca Ataca Toda vez que o jogador ataca Um dos oponentes Será que o oponente tem mais vida Do que o outro Ah, eu compro duas, então Eu compro duas Porque o Tio Vini e a Carola Estavam empatadas Isso E a Carola Bota mais um marcador Mais dois marcadores A Carola não é um oponente dela Então ela mesmo não se compra Ah, é verdade É verdade Dois graus aqui Bom, essa foi a fase de combate Pós fase de combate Eu vou pagar uma vermelha e uma preta Vou baixar a Socialite Vampira Não Não vou baixar a Socialite Vampira Não, eu volto Volto É que eu vou baixar primeiro O Devorador de Falken Raph E depois eu baixo a Socialite Vampira O Devorador é o seguinte Cada carta de vampiro Que não está no campo de batalha Tem loucura O custo de loucura É igual ao custo de mana Do vampiro, no caso E a Socialite Ela tem a ameaçar 2-2 Quando ela entra Se o oponente tiver perdido Pontos de vida nesse turno Eu boto um marcador Mais um, mais um Em cada outro vampiro Que eu controlo E se o oponente tiver perdido vida Nesse turno Cada outro vampiro Que eu controlo Entra com o marcador Mais um, mais um Ah, daria mesmo a ordem Ali no fim das contas Eu voltei e não precisava Eu vou mover para a fase final Vou botar o marcador na geral E vou criar 3 sang... 4 sangues Eu perdi vida? Não Ah, vou perder a vida agora Vou virar aqui Botar o marcador Perder 2 de vida Caraca E agora eu boto 4 sangues Vou perder a vida aqui agora Uma pessoa que já se perdeu Inteira aqui Ok Ok Ele já está se matando Não está... Foi complicado Mas nem tanto Eu já dei aquele drawzinho maroto Vou fazer uma Sunken Hollow Como eu tenho dois básicos Ela vai entrar de pé E aí A gente vai fazer sinergia Eu vou pagar 5 mana Eu vou fazer o Death Tyrant Um Beholder Skeletor Que é o seguinte Ele tem Menace E quando uma criatura atacante minha Ou uma bloqueadora do oponente morre Eu crio um Zumbi 2-2 E aí eu posso voltar ele do Grave Pagando 6 mana Virado Eu volto ele para o Campo de Batalha Então aí Vamos para o combate Eu vou fazer o seguinte Eu vou atacar Com esse Zumbizinho Com o Decay Feliz Lá no Thiago Que isso Eu vou bloquear Ele é 2-2, né? 2-2 Sem problema nenhum Sem maldade? Posso bloquear aqui? Sem maldade Pode Eu vou bloquear no meu 4-3 Ele morreu Efeito do Death Tyrant Eu vou trocar por um Zumbi Novo E aí Em D-Step Eu vou sacrificar esse Zumbi Novo Ele vai ficar velho de novo E o Dral Ah não, é Dral Eu sempre acho que você ganha de vida Mas é Dral Caraca E eu passei É o Eidines É o Eidines Eu vou virar minhas cartinhas Vou comprar uma cartinha nova Gosta de cartinha nova Calma Deixa eu ver se ela é uma bosta Porque eu não li ela inteira É uma bosta Eu vou baixar uma planície E vou te esperar Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Brina Eu esqueci de trigar a Brina Eu tenho que colocar Você coloca dois marcadores na Brina Eu compro um E eu tenho que descartar Porque eu já vou Mas eu não tenho menos vida Você tem mais vida Do que o Zais Ah é verdade Isso Ela pode botar em quem ela quiser É Não é necessariamente na Brina Não vai na Leoa A Brina é dela E ela bota onde ela quiser Exatamente Toda vez Tá bom Eu queria o Bisco voar Pra bater nos outros também Não vou fazer isso neste momento Porque não é interessante Calma gente É muito texto na carta Eu vou descartar esse zumbizão aqui Esse não Que dá voar pra geral Sim Será que eu não vou fazer agora também Eu vou baixar Eu vou Eu vou brigar com o gato Ana, quem para com isso Por gentileza Obrigada Eu vou pagar três Sendo que uma é planície Porque eu sou obrigada A gente não tem escolha na vida Assim Eu vou matar o gato Eu vou matar o gato Isso é a Ana Quem tenta abrir a porta Tá gente Eu vou baixar Eu vou baixar A Leonina Espreita A Espreita Quando ela entra no campo de batalha Eu escolho um oponente secretamente Tá, escolhi Escolhi? Escolhi Eu revelo o jogador que eu escolhi Exilo a criatura alvo que está atacando Que estiver me atacando Se ela for controlada pelo jogador escolhido Só posso ativar isso uma vez Tá? Fica aqui quietinho Já escolhi Já escolhi E eu vou bater Você já escolheu secretamente? Secretamente Secretamente Escolhi Está aqui no meu coração Entendi Vou estar secreto Eu te conto se eu quiser Eu vou bater Com Com a minha Exploradora No Você tem alguma coisa Que tem toque mortífero Tio Vini? Não Não Tá Você tem alguma coisa Mais de seis? Não Então eu vou bater Com a minha exploradora Que é seis seis No Tio Vini E vou bater com a Brina Que é Três cinco No Thiago Ela voa Tá Um, dois, três Eu tomei três de comandante Eu vou levar seis Vai levar seis? Coragem Ô, ô, ô Rafa Tu me bateu com o comandante? Eu não dou draw Nem nada disso Porque eu e o Tio Vini Estávamos empatados Eu tomei três de comandante Também, né? É isso mesmo Oi, foi Oi Oi? Eu não ativo a Brina Eu não ativo a Brina Porque eu e o Tio Vini Estávamos empatados Não é isso mesmo? Batei no Thiago É, batei no Thiago É, batei no Thiago Ele estava com quanto de vida? Não, eu e o Tio Vini Estávamos com 34 Ah, não, não, não Não, o Tio Vini Estava com 37 É, eu estava com 34 Então, daí tu Estava com pra tu Porque eu e o Tio Vini Tinha mais vida Do que os seus outros oponentes É, Vero Não, mas ele tinha Mesmo coisa que eu, né? Não, mas é One of your opponent If that opponent has more life Than another of your opponents É, ele tinha mais vida Que eu É É Entendeu? Então, isso aqui Você vai dar dois draw E vai botar quatro marcador Exato Isso aqui Peraí, é no ataque, não é? Meu ataque Então, você Juro por Deus Que eu vou te matar hoje De hoje Não dá pra botar esse gato Em outro coma É que ele não pode ainda Porque o papagaio Está sendo um minto Ah, tá É só por isso que ele Ela Você pode botar Ô, Carol Marcador Se você botar no Leonino Ou na Brina A gente vai tomar mais dano Entendeu? Porque isso é no ataque Hum Parapapapapapá Daquim Para, cacete Deixa aí Chegou Vai Gato da Gato da Carol Demônio Caralho Eu falo? Quando eu falo Vocês não acreditam? Gente, ele manda mensagem No chat Caralho Gato da Carol Demônio Eu falo, velho Vocês não estão entendendo Olha a cara de desespero O filho da dona Coitado Amanhã Amanhã é vacina Seu filho da égua Amanhã É vacina Eu falo para o de segundo, gente Putz, que pariu É, eu vou te jurar aqui É, vai, vai indo Vai, vai Aí Sais Você quer comprar? Você quer tesouro? Ou você quer um cidadão? Ai, cara Atualmente Eu acho que tesouro, hein? Tesouro? Ai, tesouro Tesouro é bom Cadê os tesouros dessa porra? Eu vou cantar em algum lugar também Tesouro Aquela pessoa que vira e fala Eu só não vou querer tesouro Porque eu não tenho Você quer tesouro, cidadão ou draw? Campei Já botou tesouro ali Foda-se Carol, você quer tesouro, cidadão ou draw? 5, 6, 7 Eu quero tesouro Cara, vocês são muito Maria Vai com as outras aí Pelo amor de Deus O teu tesouro vai ser Eu não fui o primeiro É verdade Faz sentido O meu tesouro vai ser esse carinha aqui Tá, gente? Caralho Isso é uma walk balista? É um match godzilla É uma walk balista Meu Deus Que bonito O dia que você não quiser essa carta A gente pode trocar ideia É do calango, pessoal Ah, tá Fiz o draw aqui Tá Vou fazer a aldeia fortificada Vai entrar em campo de maçã Virada É... Eu vou pagar um tesouro aqui Vou a dois Uma vermelha E três qualquer E aí eu vou fazer o kazoo Tirando dos peascos Kazoo tirando dos peascos Ele é um 5, 4 Toda vez que uma criatura que o oponente controla Ataca Se eu for o jogador defensor Eu crio uma ficha de criatura ogro vermelho 3, 3 A menos que o controlador daquela criatura pague 3 E aí vai trigar a habilidade do tesoureiro Toda vez que a criatura ataca em campo de maçã Se eu for o meu controle Eu crio uma ficha de tesouro Volto pra três aqui Aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Agora eu tenho quatro bichos Eu vou adicionar duas manas verdes E aí uma vermelha e uma branca aqui Vou a um tesouro E vou fazer kit canto Minha cacofonia enlouquecedora E aí quando ela entra em campo de batalha Eu coloco um... Um cidadão, né? Um citizen Um pacato cidadão Um pacato cidadão barrão E aí Como entrou uma criatura Ativa de novo a aliança Talvez a criatura entre em campo de batalha Se eu for o controle Faça uma ficha de tesouro Vai a dois E aí ativa mais uma vez Só que eu não vou pagar x Pra dar x de danar um alvo qualquer, não É... E aí eu tenho uma mesa Já começando a ficar interessante Interessante O que eu faço agora? Deixa eu pensar Eu vou passar, rapaziada É isso Eu vou passar E seja o que Deus quiser Vai lá, sai Não passei Não passei Eu vou pagar uma Vou sacrificar um sangue E vou descartar um julgamento de evacínio Com uma carta Você pode pagar o... A loucura Eita porra É, mas a loucura dela é x vermelho Ah, é verdade, é verdade Lembrei agora qual cartaz Tá na hora da global É uma boa É uma boa Ficando tenso Eu gostei Eu gostei da ideia Se tu gostou Então não é a hora ainda Eu gostei É a hora de esperar mais um pouquinho Eu vou pra fase de... Tiago não voa, né? Calma Eu tenho efeitos É Vai lá Declarei a entrada na fase de combate Vai lá Então, declarou Eu vou virar kit canto No início do combate No turno de cada jogador Você pode virar dois criaturas desviradas Você controla quando faz Eu vou virar kit canto E o pacato cidadão Que entrou em jogo E eu vou atiçar o seu comandante Ele vai ganhar mais dois Mais dois e atropelar E ele tem que atacar o Tio Vini Ou a Carola Pode crer Ai, meu segredo É o Atisas É o Atisas Então eu vou fazer o seguinte Estou movendo pro combate Eu vou bater, então Quatro Seis No Na Carola Seis? Então Você é meu segredo, querido Caralho E aí E aí Reveio o jogador que eu escolhi Que é você Exila a criatura alvo que está atacando Se ela for controlada pelo jogador escolhido I'm so sorry Mas então peraí Então Eu ainda vou Acreditar dois sangues aqui A época da Virada e atacando Na habilidade dele A Olivia Moiva Carmezim Que vai bater Essa aí Vai bater no Thiago Ah, que que é isso, cara Tô que dar o ogro, pô Você quer me dar o ogro, é isso? Só por causa disso Você quer me bater Mas vai dar o ogro, né Foda-se Isso, deixa eu quieto Cara, tem nem toque de ogro Dessa porra Pior que tem Caralho Como você tem mais vida Do que o Thiago Não acontece nada Sim Pra mim, sim Como ele tem nem vida Não acontece nada É, eu sou que tenho menos vida Eu e o Thiago Vini estão muito empatados Com menos vida Não acontece nada Eu perdi três, né Um, dois, três Pelo menos não foi de comandante Bom 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 Eu devia ter batido com mais coisa Mas Eu também acho Eu também acho Escaralhada aí Como eu acho Ato Blasfema Que? Que que é isso? É sério? Treze de dano Todo mundo Caraca Quanto de dano? Ah não Treze Ah não Treze Treze Bum Nossa, amigo Eu sou a favor do treze Mas não vamos aleitar Você é o comunhão Treze mesmo Bum Ok Esse cara aqui Não tem Decade Eu compro uma carta Não compro uma carta não Eu faço um zumbi Esse vai pro zumbi de comando Esse é um esqueleto Esse morre Aí é o seguinte Tem dois triggers aqui Por que você não bateu com tudo, cara? É, na real é porque eu tava pensando em usar outra coisa e mudei de ideia No meio do caminho mudou de ideia É treze mesmo, né? Treze Treze mesmo É mesmo Treze mesmo É treze A Olivia, ela tava indestrutível até o final do turno Então ela não ia ficar viva Aham O nosso cantor de NX0 tava com três marcadores Mas tu pode pagar aí Vinte de vida Não, é assim ó Quando ele morre Ah é Eu compro uma carta pra cada marcador Mas eu não quero pagar mais Eu vou comprar só essas três Ah, entendi E agora eu tô no pós-combate Tá? Eu vou baixar um terreno básico Uhum Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis de mana pra gastar É o que dizem É o que dizem As más línguas Eu vou usar Já que parece uma boa hora Valsa sinistra Vou escolher três cartas de criatura alvo no meu cemitério Devolver duas pro campo de batalha aleatoriamente E colocar o outro no fundo do grimório Tem que enfiar o outro no teu rabo Exato Que beleza Que violência Pô, tem que ter um drawback a carta, né? Porra Eu escolho três cada Duas voltas pro campo de batalha E uma vai pro fundo A que vai pro fundo Tinha que sendo pro fundo do fúrico A louca aqui tirou o ponto dela, tá? Calma aí Eu tô pondo de volta É o embaralhas Tio Vini, escolhe uma Do meio Não, pera Mas aí você vai pra onde? Ah, é que as duas primeiras É pro campo de batalha É, no meio A última que vai no cu Ô, Carola Oi, primeira Direita ou esquerda? Ah, a esquerda A esquerda Então essa vem pro campo É pro campo Ui, que delícia Caralho Caralho, tá bom Jesus Maria Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra fazer ainda Acho que não, né? Tá bom, né? Eu espero que não Eu acho que tá bom Tá bom, né? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ele é o cupo Mas agora eu tenho esse trabalho Ok Vamos lá Deixa eu fazer Contas aqui agora Mas não comigo É isso Pago dois Deixa eu apagar aqui Eu acho que vai dar Vou fazer um talismã da dominância Aqui eu vou fazer Com três O One of Oracles A criatura equipada Ataca ou bloqueia Ela e os zumbis que eu controlo Ganham Death Touch Até o fim do turno E quando uma criatura equipada Minha Dá dano de combate A um jogador Eu faço aquela mesma quantidade De zumbis Caralho Pago três Sacrifico esse tesouro O One of Oracles Equipado E quem tem mais Vida, senhorita Carola Então estou atacando Dois na Carola Não vou te soltar ainda não Que sua avó tá dando Gato e comida pra outra Caraca, tua play Ah, que isso Aí tu vai meter Dois zumbis aí Dois Se a Carol Tomar o Zano A gente já faz dois zumbis Dá um fatal push Dá um fatal push Nesse zumbi, Carol Eu dei a global ali Porque esses bichos da Carol Tavam com bilhões e bilhões De marcador Levou, Carol? Vertei, vertei, vertei Tomou Dois de dano Ele tá tendo dois de dano Com o zumbi Eu? É Tomei dois? Tomou dois Tomou? Eu faço um zumbi Zumbi Zombie Zombie 2, 3, 4, 5, 6 E eu passei Tá É você, Carol Vou comprar Uma cartinha Depois eu matar o gato Pronto Tem que comprar o forno da bruxa, pô Pra sacrificar o gato Eu tenho Puta que pariu, velho Não, tá virando piada isso já Ele quebrou um fone meu Caralho, sério? Só tá funcionando um lado agora Acabei de comprar essa porra desse fone Eu dei um draw Vou chorar agora Porque foi uma bosta de draw Não, não foi tão ruim Foi ruim Foi ruim Podia ser pior, Carol É, eu tirei aqui Baixei o terreno do turno Não baixei o terreno do turno Porque eu não tenho terreno pra baixar É isso mesmo? Ah, que lindo 1, 2, 3, 4, 5 Ok, adicione essa atrativa E somente se você controlar 5 ou mais terrenos, tá? Eu vou abaixar o templo do falso deus Que eu nem vi que tava na mão Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seja oito Vai tomar um suco Assim, eu Você não tem nada, né? Não, não tem nada Tá Tiago não tem nada Deixa eu ver Tem uns trocinhos ali Sai, tem coisa demais Outra global? Seria necessário? Não, não seria Eu não tenho nada É isso Não, não vou fazer isso Não Eu ia fazer Quer saber, gente? Eu vou pagar 3 Eu vou pagar 3 Espera aqui 3 Eu vou baixar Estarei o tesouro aqui Porque tá me deixando confusa Pronto Paguei 3 Eu vou baixar A herança de duelista Toda vez que uma Mais criatura Desatada Eu posso dizer Que ela tem golpe duplo Até o final do Ah, é Tu pode dizer, né? É Eu decido Vocês tem que me dar Um bom motivo Pra eu fazer isso Tipo, não bater em mim É um ótimo motivo Não bater em mim É um ótimo motivo Uhum E... E... Deixa eu ver O que o Sainz tem Tá Sainz, o que você tem aí? Deixa eu ver Se estranho direito Você tem artefato aí? Não, né? Tenho tesouro e sangues E um diamante de carvão Vários artefatos Ah, tá Você tem criatura Dois dois voar Dois um no chão E esse três quatro voador aí? Onde? Ah, tá virado, né? A noiva cadáver, porra Noiva cadáver Tá virado, né? Eu achei que era pra bloquear Mas é uma três quatro voar ímpeto Quando eu bato Volto criatura do cemitério pra mão Tá Não, campo Não vai adiantar Pode ir O Thiago, faz ele Tá Vou desvirar Comprar Ó, que beleza Fazer o pequeno Que eu acabei de comprar Eu vou Seis de mana, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não Não vou fazer ela agora, não Eu vou fazer a Formiga agiota Você Formiga agiota Ela também é conhecida como Formiga agitadora Mas eu acho muito mais legal Formiga agiota Ela é um dois, dois No início da minha etapa final Cada jogador pode colocar Dois marcadores Mais um, mais um E até uma criatura que ele controla Atice cada criatura que tenha recebido Marcadores dessa forma Eu vou pra Etapa final Alguém quer atiçar aí? Alguém? Não Alguém quer botar marcador? Não? Qual marcador que é? É marcador Dois marcadores mais um, mais um Ah, eu quero no meu aqui Tá bom Tá atiçado É isso Então vai lá Tá jogando, Sancho É assim que eu gosto Achei esse nome Putz Aí a Carola fala assim É Se não bater em mim Ganha golpe duplo É mais ou menos isso Agora Pois Ah, eu já vou apagar seis E refazer o comandante já Ah, eu nem lembrei da briga É o comandas Anaquim Atrapalhou meu jogo, Anaquim Muitos triggers tristes, né Acho que era pra eu estar com mais sangue Mas eu nem lembro agora É, tu cria um pra cada jogador que perdeu vida? É, eu vou trocar aqui um terreno Por uma bounce E vou mover pra fase de combate Eu vou Bomba Bomba Bom Tá ficando apertado Eu vou bater então Quatro na Carola Voando Sacanagem Olha essa sacanagem Eu vou bater três voando no Thiago Três voando Tem ímpeto essa porra não, né Tem ímpeto essa porra não Virada e atacando Tá, então eu vou bater com ela Ó, pera, calma aí Ela faz o que a... Né, quando causa dano de combate? Quem, a Olivia? É Viz que a Olivia Atacar Eu devolvo a criatura virada e atacando Não Que isso, cara Não? Não, não Eu acredito que vai em mim Três no Thiago e três no Tio Vini Tudo voando Levando três Eu levei quatro Não tem o que fazer É, Anakim É isso Na verdade Tá sendo sacana, Anakim É, era isso que tinha por enquanto Vou mover pra fase final E vou botar três sangues aqui Pra ser Ok Eu sei Eu vou fazer uma landzinha marota aqui Marota E aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar Deixa eu ver aqui Dois Quatro Três Deixa eu apagar direito Deixa eu apagar direito Pagar direito É assim Olha a bomba Olha a bomba Bomba, bomba Olha a bomba Top Storm Meus zumbis custam zero Que? Que? É isso Meus zumbis custam zero Pra castar Que que é isso Meu comandante é um zumbi Tá conjurado Que que é isso Que que é isso Aí essa cova vem no pré-com, né Vem no pré-com Não, tipo Pô, que bom Que isso vem no pré-com E a galera não precisa Gastar dinheiro pra botar no tag Porque essa carta é muito boa Custava caro pra caramba Durante muito tempo Custou caro pra caramba Agora vem no pré-com Não podia tipo assim Os seus zumbis custam Cinco reais Um Cinco reais Daí anunciaram em strade E ela catapultou pra cinquenta e pouco E a galera comprando Aí foi lá No pré-com Muito bom E aí Eu posso fazer, né, gente Eu fiz uma O Tio Vini Calma Tem resposta pra essa jossa aí, Tio Vini Tá Pra isso aqui? Eu vou pagar dois E eu tô destruindo o seu encantamento com fraturar Ah, tá Mas é o quê? Você respondeu o quê? O cast do comandante, né? É Isso Não, não É, vai, vai Ok, então Tira isso aí Ah, toma banho, Tio Vini Vai custar zero zumbi No deck de zumbi Então você já sabe Como é que funciona a coisa, né, Carola Eu sou uma pessoa muito rancorosa, tá? Não faça isso Olha Tá indo um zumbi aqui 4, 4 em você Mais dois Tá indo, ó Dois, quatro Tá indo Oito de dano em você Nossa, tá vendo? Isso é ruim Nossa, tu vai fazer mais quatro zumbis Sim, mais quatro zumbizinhos Gente, mas eu prefiro do que custar zero num deck de zumbi Não, tá certo, pô, tá certo Desculpa te ouvir Mas tem coisas que não pode Não, eu sou uma pessoa rancorosa Saiba disso Magoada Então tá aqui, ó Isso aqui Deixa eu colocar um dado de 100 Eu só quero que todos vocês Vocês dois lembrem disso depois, viu, Rafa? Então isso aqui são dois zumbis Isso aqui são quatro zumbis Tá Main Phase 2 Eu vou fazer o seguinte Eu vou virar duas aqui Eu vou fazer um Sky Diamond Não, uma pedrinha de uma E em This Step Eu vou sacrificar um desses zumbis Transformar ele em um zumbi podre E comprar uma carta Tá bom Bom Ok Saudade de comprar a carta Passei Eu vou comprar uma linda carta Uma linda Vou virar meus terreninhos Terreninhos virados Vou pegar um pantano E aí eu não tô gostando da coisa Que não Tá começando a ficar ruim Tá começando a ficar ruim Tá Então eu quero que cada um de vocês Do fundo do coração Desculpa, Tiago Eu sei que Não, pra você ver se é bom, Tiago Cada um de vocês vai escolher Eu vou pagar dois Calma Um, dois, dois, três Um, dois Paguei Até sei que vai vir aí Eu vou Eu quero que cada um escolha um artefato Uma criatura Um encantamento E um Planeswalker E o resto vai pro lixo Entendeu? Justo, justo Arrogância pra trágica Ainda eu tô deixando escolher alguma coisa na vida Justo Eu vou responder Eu vou sacrificar um tesourinho aqui Tá E pagar mais um E eu vou estourar a paisagem infinita Pra buscar dois terrenos E botar em campo de batalha virada Perfeito Aí eu só tenho um tesouro e uma formiga Um tesouro e uma criatura É o que eu vou escolher Pra ficar Eu tenho uma resposta também Tá Vou ver Vou sacrificar um tesouro Vou sacrificar um sangue Vou jogar fora uma criatura E comprar uma carta Beleza Agora vocês escolhem aí o que vocês querem Entendeu? Ok Vamos fazer na ordem pra não dar bagunça Eu vou escolher o meu comandante O resto vai pro arrombo Eu vou escolher o meu diamante de carvão Pra artefato também E dane-se Ok Exatamente Vai pra lá Não, essa não é uma global Ela quer ser uma global Mas ela... Ela é global justa Ela só equilibra o jogo Então vamos lá Estou sacrificando as duas pedras de mana Estou ficando com o And of Orcus E aí eu vou sacrificar um Mais quatro Aliás, eu estou sacrificando quatro zumbis Cinco, seis zumbis Eles viram todos Decade Então eu tenho sete zumbis Decade Ok Ok E ó, o meu emo rastreador Ele tava com o meu rastreador E fiquei com o Yod Eu compro duas cartas Tá Então, pra mim foi ok Eu não sei o que ficou nada Porque eu não tenho nada aqui É isso A vida É isso Né Eu tenho... O encantamento O encantamento ficou É, eu escolhi o encantamento Ele fica E aí eu vou... Deixa eu ver Se eu vou fazer mais alguma coisa Não, eu vou... Eu vou falar pra vocês seguirem o jogo Seguirem o jogo Então vamos lá Vou desvirar aqui a rapaziada Comprar, se Deus quiser Não um terreno Comprou um terreno lindo Pior que é o terreno Só que não Tá ligado É... Eu vou fazer Acho que aqui de canto Tem seis Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Então vou fazer direito Né Vou pagar Dois aqui Vou fazer Cinete arcano Que foi o que eu acabei de comprar E aí eu vou pagar seis E vou fazer aqui de canto Com o pacato cidadão O pacato civilização O pacato cidadão Chamei a atenção Não foi à toa É... Desculpa Me empolguei É... Eu queria bater no site Ô Carol Se eu bater no site Tu dá golpe duplo pro meu bicho Se ele bloquear com o bicho dele Claro Lógico Você não vai querer, né Não, você pode dar golpe duplo De qualquer jeito O Zay está com muita vida Zay, eu estou te batendo Com a formiga agiota Eu ia falar muita vida Daí que eu olhei Que eu realmente Eu estou Quanto que é a formiga aí Ela é doidora Mas se a Carola quiser Pode ter que ela Para ganhar golpe duplo É, golpe duplo Eu definitivamente não Quero bloquear Ok Você não deu marcador nela? Não É... Não dei Não dei É porque eu não queria bater É porque eu não queria bater Com ela mais, né Enfim É... Mas agora eu acho que eu vou dar, hein Rapaziada É... Final do turno Vocês podem atiçar o bicho de vocês aí Se quiserem Eu vou atiçar os meus gatinhos Então aqui, ó Tá Eu vou botar dois marcadores aqui Na minha... Não Na minha formiga Vou atiçar o gatinho Meu comandante ganha marcador Eu vou botar também O meu gatinho já está atiçado Então é isso Está jogando Agora que agora é hora de descer a lenha Eita porra Mais Grau do turno Confio, sai Vou botar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito de mana Vamos ver o que é possível Sério? Eu vou... Não vai sair, criatura Vou apagar aqui, ó Um, dois, três Discussão pungente Vou comprar duas cartas Perder dois de vida E criar um sangue O homem dá o sangue mesmo Pelo jogo Um, dois, compro duas E crio um sangue Inclusive, só pra acrescentar Esse Wand of Work, se eu não me engano Vem no pré-com do Prosper Vem Nada a ver lá É, então Tirei de lá e coloquei pra cá Porque eu pensei Ué, mano Muito melhor nesse deck Se eu não me engano Falar nada Ai, eu tô sem sangue Ai, Anakim, não Tô sem sangue Queria mais sangue Pô, tu tá com quatro, cara Não, pô Eu sacrifiquei tudo antes Agora eu só tenho um Ah, tá Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa É só Tu perdeu a vida agora, não perdeu? Aí tu vai bater com o bicho Já vai botar mais dois sangue na mesa Eu queria sangue agora Não depois Sangue do Strefa não tem poder Ó, vou botar o Florian Ah, tu quer sacrificar dois pra botar o bicho, né? Isso, custo três Custo três, três, três iniciativa No início da minha pós-combate Eu olho o X carta do topo do meu Grimório Um X o tanto de vida Que meus oponentes perderam nesse turno Eu exilo uma daquelas cartas E ponho o resto no fundo do Grimório Em uma ordem aleatória E posso jogar a carta exilada nesse turno Eu vou mover pra fase de combate, então Só deixa eu ver Tem alguma coisa que eu posso sacrificar pra sangue? Posso Ah, dois sangue também É, então não adianta Fase de combate Deixa eu ver Quem tá mais vivo O Vini Vou bater cinco voando aí Cinco Cinco Dois, três, quatro Cinco De comandante Aí Eu vou pro início da pós-combate Eu vou olhar cinco cartas Um, dois, três Quatro Cinco Só posso jogar nesse turno, né? Tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Pagar A vermelha E já vou jogar a que eu escolhi Que é Epicurista Voldarém Quando entra no campo de batalha Causa um de dano a cada oponente E eu crio um sangue Ai, ai Caralho, agora Criar mais um sangue Agora deixa eu ver se eu já posso voltar Zeco Meia pro campo Posso Zeco Meia Vou pagar uma preta e voltar aqui Antepassada pra o Kenraf Voar não pode bloquear Toda vez que ela causa dano a um jogador Eu faço um sangue E eu posso pagar uma preta E sacrificar dois sangues Pra voltar ela pro campo Caralho Vou mover pra fase final Vou criar quatro sangue Que todo mundo tá mudando Ok Passei Algo mais, senhor? Vamos lá Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove cartas Eu vou descartar duas Fica a vontade Overson draw Vou fazer o seguinte Descartar dois pântanos Eu vou pagar Quatro aqui Eu tô fazendo O Tomb Tyrant Todos os zumbis ganham mais um Mais um Eu pago três Sacrifico uma criatura Eu retorno o zumbi Randomicamente do grave Para o campo de batalha Caralho É Aí eu pago três Eu estou equipando O And of Orcus No meu zumbi Que precisa atacar, né? Que é o meu comandante Um, dois, três, quatro, cinco Combate Vamos distribuir esse dano Para ficar bonito, né? Eu vou virar os dois bonecos aqui Não vira o comandante não Eu não bato em você Eu falei que eu sou rancoroso, Thiago É gostável do meu encantamento Caralho Tio Billy Pistola Eu vou fazer o seguinte Eu tô batendo aqui Cinco na carola Caraca, outro zumbi ganham mais um Mais um É com Cinco não Seis Seis zumbis Todos eles tem death touch, tá? E tô atacando Desses zumbis aqui Eu tô atacando Com Quatro nos ais Eu tomei de comandante, é isso? Tomou Isso Então tem três zumbis aqui normal E quatro que vão morrer Porque eles tem decade, tá? E quanto que eles estão batendo? É, são quatro vezes três, doze Eles estão três? Eles estão três Death touch Todos eles Ai, ai Ai Então eu vou bloquear dois e tomar dois Ok Não Morreu Ah é Bloqueou, você levou seis no caso, né? É Tá Men phase e dois Peraí, peraí Eu vou bloquear mais um Porque esse aqui tem iniciativa Agora que eu vi Ok Ok Então você levou três de dano Tá Eu vou Botar um aqueduto Voltando um terreno pra mão E aí na end step Eu vou trocar um zumbi podre Por um zumbi normal Ah, não Isso Um zumbi normal Seria um normal Por um podre É o contrário Não Aí já confediu tudo Um, dois, três, quatro, cinco Eu posso sacrificar um zumbi Eu não vou sacrificar um zumbi nenhum Não Eu passei Ok Eu vou desvirar Aliás Não, porra Eu fiz zumbi pra caralho, né, mano Eu fiz quase Eu fiz Seis zumbis aqui E agora você pode Agora você pode trocar Eu já fui até tirando Vou deixar passagem do ladinho E aí agora vocês esperam, tá Que eu tenho que fazer Passagem de ladinho é bom Então vira um Vira três Quanto que é você mesmo, sua desgrama? Que isso? Depende qual desgrama Qual desgrama? Tem voar você, né? Eu prefiro você São oito Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vou pagar oito Oito E vou baixar A Zetalpa Ela voa Ela tem golpe duplo Ela tem vigilância Ela atropela E ela é indestrutível Ihhh Caralho Depois disso Eu não posso fazer mais nada Vai Podia ter iniciativa Essa porcaria Ou ímpeto O double strike O double strike é iniciativa É verdade Não, não Mas podia ter ímpeto Esse bicho Era ímpeto Calma, esse bicho tem indestrutível? Tem Lá, ing Double strike Ah, não, tudo bem Tudo bem Nossa Essa formiga, cara Essa formiga dando gold Nessa Zetalpa Socorro Vou comprar do turno Meu Deus Comprei mais um terreno Estou chorando para não chorar É... Cara Eu vou fazer um negócio engraçado Ah, mano Faz isso não Vou fazer Caralho É esse zumbi aqui Espero que Espero que vocês Levem em consideração O que eu vou fazer agora Vou fazer um Dois Na verdade Acabei de baixar o bicho Deixa eu deixar dois em pé Dois em pé aqui Para fazer Acabei de baixar o bicho Não, não Vou matar ele não Relaxa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito São oito Então são sete Vou pagar oito aqui Nossa É Nossa Eu vou fazer Um Oferenda silvestre Eu escolho um oponente Eu e aquele jogador Criam cada uma ficha de Ente verde XX Tá É... E eu escolho o oponente E você Aquele jogador Cada um Criam fichas de criatura Elfo Guerreiro Verde 1 barra 1 Então assim Eu tenho ficha de elfo Porra Eu tenho ficha de elfo Guerreiro Para ficar bonito na live Tiago Eu não tenho nada Na minha mesa Tiago Não, então Um dos oponentes Vai ser caralho Ela está na mesa Porra Porra Não é nada Ela só bate quatro Que que é isso, gente Só oito Ela bate oito Não, vamos lá Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o bicho 7x7 para o Saz E os sete Guerreiros elfos Para a Carol Ah, que bonitinho Ô louco, cara Só elfos Por que isso? Beleza Sete guerreiros Tô triste agora, hein Agora Agora o rancor É o que vai ser Agora o rancor é seu Não, não tem rancor não É só quando tiram minhas coisas Que eu tenho rancor Eu vou sacrificar o tesouro E pagar um cusinete arcano E aí eu vou botar O virtude intangível As fichas de criatura Que eu controlo Galvez o mais um E tem vigilância Olha que bonitinha Gente, eu tô com uma carta na mão Que eu não tinha visto Porque eu tô com uma carta na mão Eu tô com sete elfos Sete elfos guerreiros E um ente sete sete Eu tenho elfos Eu já tô feliz E eu nem gosto de elfos, cara Eu também não Eu vou botar Eu vou botar Eu posso ser diferente A parte boa de não gostar de elfos É que você pode sacrificar a vontade E agora eu vou pro combate Eu tenho que bater com esse bicho aqui Porque eu goadei ele sem querer Eu botei aqui Eu defendo com um zumbi Tá bom, então Tá com mortífero Não, é só quando ataca Ah Espera aí, quando ataca Ou bloqueia, desculpa Eu não lembrei do bloqueia Não, bate aqui não Eu mato um elfo Não tem problema Ah, é, beleza Tô atacando a Carol Pronto 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 Tem uns seis elfos Final do coisa É Tem o efeito da formiga aqui Vocês querem botar marcador aí? Marcador nos etalpa Eu quero Marcador nos zumbi boladão Mas aí atiça, né? Atiça Atiça Eu sou obrigada a bater, né? Olha, Carol Eu acho o seguinte Eu não vejo porque você com seis elfos na mesa Você não bater com esse etalpa, entendeu? É, não As etalpa aí, ela tá aí pra bater E ela é lá, Felipe, né? É uma só É só com um marcador, né? Não, dois São dois Dois Ah, então é É isso I'm sorry Eu vou botar Eu vou botar dois marcadores no meu ente O meu ente vai ficar nove e nove Vai lá, ô, sai Ah, ele tem vigilância Eu não tinha visto Meu Deus O bicho é uma máquina O bicho Pessoa que não Não é que eu não reparei É que eu Ele tem muita coisa Muita coisa pra ler Tiago entende, né, Tiago? Eu e teado pra caralho Corrido de comando Um, dois, seis, 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 seis Nove, né? Caralho, contou nove E falou assim Hum, faltou uma Aí deu até aquele Deu um friozinho aqui também Acela engasgada assim Vou pagar três aqui, ó Vou fazer a Laurine A distração parceira de camber então quando ela entra eu posso procurar no grimor e pôr na mão iniciativa eu posso pagar dois, sacrificar um artefato ou uma criatura pra atiçar a criatura alvo caralho, é tudo atiçada não é quem gostou da voz do Rafa você pode sacrificar uma criatura ou um artefato pra atiçar uma criatura isso sacrifico e atiço achei aqui a companheira dela que é camber a camber é o seguinte ela tem vínculo com a vida e toda vez que uma criatura que um oponente controla morre eu ganho um de vida e crio um sangue é o Bini, é nóis beleza, beleza bora que bora mortos rios em ação deixa eu ver aqui um, dois, três, quatro vou pagar quatro a gente tá ferrado vou pagar quatro e vou botar aqui buscador de santuários toda vez que um vampiro que eu controlo ataca cada oponente perde um de vida e eu ganho um de vida e eu vou pagar dois vou sacrificar um sangue e vou atiçar a zetalpa eu não quero essa porra aqui não aí, tio Vini, não sou eu porque tio Vini e o Thiago tá aí, cara não, ela botou o marcador ali pô, tá atiçado por mim também então a gente vai ter então a gente vai ter que usar remoção de player ô louco ô louco tá, agora deixa eu ver onde é que estão os perigos, né se eu for pro combate me avisa, hein eu vou mover pro combate agora então, ó tô virando dois elfos guerreiros aqui tem dois virados e cinco em pé e tô atiçando o Floriano Peixoto ah não, o Floriano não o Stefano e o Cessian o Stefano e o Cessian ele tá com mais dois, né isso tá uma máquina uma máquina o tamanho desse infeliz o problema, meus amigos ele tá sete barra seis, eu acho o problema é que eu não posso bater em você lá tem uma zetalpa, né cara, essa é tua desculpa pra bater no tio Vini vai pra lá, vai pra lá eu tô batendo no tio Vini mas eu vou fazer valer a pena tio, eu tô batendo infelizmente aí ó, sete voando eu falo que vai fazer valer a pena comandante, né é, comandante eu vou sacrificar dois sangues e vou jogar com ímpeto batendo no Thiago que é isso zagras, ladrão de pulsações quatro, quatro voar, toque mortífero que isso, cara que isso que é golpe duplo? é, toda vez que uma criatura que eu controlo pô, dá golpe duplo pros dois, duvido não pode só pode pra uma só é pra um só? pô, então vai dar golpe duplo pra essa que tá batendo no Thiago ia ser God, hein ah não, pode ser pra uma ou mais criaturas uma ou mais? ixi se for tá bom, aí é contigo não, sem golpe duplo não, não, não é toda vez que uma ou mais criaturas atacam você pode fazer com que a criatura alvo atacante ganhe golpe duplo é uma só mesmo é uma só? eu tomei quatro, bonitão é, tu tomou quatro só que é o seguinte dois vampiros meus um vampiro meu atacou então eu perdi um e eu ganho um tá bom perdemos um e aí eu ainda causei sete eu causei sete hã? dez, onze de dano no total aham eu vou olhar onze cartas caralho e pode conjurar uma, né? mas eu tô sem mano não, mas você pode jogar se não me engano jogar e você pode jogar terreno também e o mei play eu dei a torre do comando também oi? ah, tu jogou? aí fiz a torre do comando já aí tu não se ajuda também, né Rafa? é, eu esqueci, cara vai lá vou jogar tudo pra baixo então vou mover pra fase final vou criar três tanques que eu não perdi vida nessa ótimo não perdi? não, não perdi então, é dois só pô que tu não bate na cara dá dois segundinhos pra mim rapidinho pra eu continuar jogando eu tô ouvindo vocês tá bom oi, bora então caralho, eu tinha ouvido agora então vamos lá agora é hora agora é hora agora é momento ok vamos fazer uma ilha eu vou pagar três mana aqui vou virar esse carinha vou ressuscitar sacrificando o zumbi goldado um zumbi podre aliás, zumbi podre não vou só colocar um zumbi normal pra virar um podre tem um enjoado de cada, tá? tá pra voltar o eternal skylord agora meus zumbis são pombos eita é o avôs um, duas, três, quatro, cinco são seis manas que eu tenho aqui ainda pô, seis mana é triste, não? eu acho que você devia deixar em pé seis mana é triste não, eu tenho muita coisa pra fazer mas não vai ser agora bem combate Tiago tiago, você tem alguma coisa? claro, com certeza eu vou virar todo eu vou virar um eu posso morrer na volta ah não o zumbi pode me bater pelo menos isso eu vou virar um é mais seis seis então eu tô virando então, mas todos os meus elfos podem te bater não, sim mas pô aí tu tem que me bater pô eu zoando, Tiago não, sim mas eu tô eu tô, ó tô virando oito bichos aqui certo e aí eu tô goldando quatro bichos seus quatro bichos meus? escolhe quais é quatro zumbis tem um zoado de cada aqui é isso que eu ia falar cinco e quatro eu vou goldar três zumbis normais sem decay e um e um e um decaído tá eles vão ganhar mais dois mais dois e atropelar só a visão ok então é o seguinte eles são obrigados a atacar aqui eu não poderia atacar com um de qualquer forma tá porque ele tá enjoado então os quatro tem que atacar é todos eles tem que atacar né aliás o meu comandante já tá goldado né já tá goldado caralhos caralhos tem uma zetalpa do lado de lá né Rafa você tem alguém com death touch aí voador infelizmente tá virado ok então tá indo o Willioth tá indo em você ele tá neste momento sete sete oito oito ele tá oito 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 com zumbi toque zumbirinho isso e aí é o seguinte tá indo putz pior que elas precisam atacar cacete 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 eu espero com os elfos é então vai ter que ser isso mesmo eu tô atacando eu tô atacando os os decade tá ficando um só tá atacando os decade no 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 rafa também que tem mais vida e os os normais na na carola quantos são são três aqui em você são três zumbis são três zumbis e quatro no rafa são três zumbis três três atropelados isso é três três não né ganha mais dois mais dois né nossa não vai nem eles voam é galera foi mal foi mal o tiago matou vocês tá 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 indo quatro e você rafa vinte de dano mais o estrefa mais o estrefa mais o guia o meu dá quanto de dano tio tá indo três quinze 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 não tem nenhum tem um algum com não eu paro um com as etapa beleza é tá vinte é porque eles estão cinco cinco cada um cinco cinco aliás o comandante ele também ganha dois dois que ele tá golden ah não o golden é do efeito do outro é do da famiga tá indo aqui ó ele tá indo com sete e oito por causa do lord tá e aí tá indo quatro aqui tá sobrando um de cada tá tá indo quatro aqui e eles estão cinco cinco cada por culpa do tiago foi o tiago que matou vocês tá e aqui pra carola tá indo três cinco cinco também voador é eu só tomei dez é mas não tem vínculo com a vida a zetalpa não não tem não ó então morreu um aqui ruim né eu não tenho nada com vínculo aí esses vão todos pro pau ficou um só né ficou um como morreu um zumbi aqui da zetalpa vai fazer um zumbi desse esses estão virados eles estão virados que eles atacaram e vamos pra main phase 2 agora eu vou fazer o seguinte eu vou fazer oito zumbis esse aqui meu deus oito zumbis voadores agora estão voadores então são oito caramba pior que eu ia limpar essa mesa depois que eu tinha a global que dava menos x pra tudo que não é vampiro mentira aí um dois três quatro cinco seis não rolou seis mano eu vou fazer o seguinte eu vou pagar duas aqui eu vou fazer a invasão de dread hot eu sou dread hot eu tô pensando aqui cara o que 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 eu vou fazer tipo colocar o zumbi meu deus tá então eu esqueci de amassar aquela hora né cara então esse daqui vai esse aqui já tava na mesa também esqueci de amassar aquela hora ele amassa dois ele amassa três eu não ataquei com ele tá foda-se esquecemos do amasso é e eu vou fazer uma classe bruxo aqui desnecessário né e eu vou olha eu tenho um plano não sei se vai dar certo ou não mas eu tenho um plano eu vou subir essa classe bruxo tá eu vou eu vou o que que ela faz mesmo eu vou subir o que ela faz ela olha três cartas põe um na mão e o resto no cemitério isso olha três eu uia 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 eu ponho um na mão que vai ser você e dois no cemitério dois aqui o vinho tem doze bichos doze e aí vamos pra end step eu estou sacrificando um zumbi deitado tá indo pra um tá e aí eu faço dois decade faço um decade aqui e compro uma carta um dois três quatro cinco seis e esse é o meu turno ok eu posso bater com a zetalpa em mim mesmo já termina a dor ela tem atropelar cara ela mata um aí ela tem atropelar ela tem mas eu só posso bater em você tio vinho ainda bem que ela não pode então você mata um é isso que eu estou falando você mata um os bichos todos tem ah estão voando né na verdade eu vou baixar o cinete orzove e agora eu vou chorar aqui com licença eu tenho que ficar meia hora chorando pra ver o que eu vou fazer na minha vida dá golpe duplo pra ela ela fica com um golpe quádruplo eu vou pagar seis se funcionar vou pagar seis ela ganha last strike isso eu já perdi a conta de quanto eu paguei mas eu paguei seis é isso que importa passagem de ladinho pra dar imbloqueável meu deus eu tenho que pagar a vida e aí eu vou calma eu vou pagar seis como eu disse falta aqui mas eu tenho que pagar a vida de qualquer jeito e aí eu vou baixar o regente da necrópole ele tem voar é um vampirinho toda vez que a criatura que eu controlo causa dano de combate a um jogador coloco uma quantidade equivalente de marcadores um mais um nela nossa eu falei que era um deck de marcadores eu disse aí eu vou pagar quatro eu vou pagar quatro dois três quatro e vou deixar a criatura alvo não pode ser bloqueada a minha zetaupa não pode ser bloqueada gg eu vou levar doze ainda não é vai dar doze não gente porque é porque eu não estou cozinhando a prensa porra que existe pra um tempo do inferno mas quando ela bate o primeiro ela bate seis ela vai ganhar seis marcadores não é isso é verdade morremos morremos também tchau tchau eu sou uma pessoa vingativa tchau e aí tiago você está todo virado né estou sim tá está todo virado então eu vou pagar vou bater seis só seis seis não eu vou pagar seis mais um que vai ter golpe duplo ficar oito eu vou bater em oito oito você bate oito você vai tomar os oito vai dar sete né tomei não não são seis ah é ah é são sete e aí eu vou colocar tem um professor aqui né toda vez que uma criatura que você controla causar dano de combate a um jogador coloque uma quantidade equivalente de marcadores nela é então um elco tem vigilância é vai ser oito mesmo então porque a que me bater quando o golpe duplo vai receber um marcador e vai bater dois na volta os bichinhos estão eles estão com vigilância não tem vigilância esses bichinhos não esses daqui não a Zetalpa tem mas daí você morre na volta vire esses bichos aí minha filha tá virei tá eles estão com o marcador todo mundo já sabe que tem marcador mais um que eles são o dobro do valor e é isso vai pronto é isso a Carol ela não quer tipo ela não quer pensar em ganhar ela quer bater foda isso aí eu sou uma no red caramba ela quer apenas ganhar e é isso é e aí vai Thiago tá eu comprei a do Tua e agora eu morri né então eu tinha eu tinha um plano eu morri eu tinha um plano porque eu não achei que o tio Vini ia morrer agora eu realmente não não vi a jogada da Carol então eu não achei que e aí eu não vi minha jogada Thiago na minha cabeça eu ia ter que matar o tio Vini de alguma forma e eu ia matar ele dessa forma que eu vou fazer aqui agora eu vou atacar a Carol com todas as minhas fichas né e aí e aí o que que eu vou fazer eu vou virar aqui um dois três aí quatro cinco seis sete oito nove dez eu vou virar dez dez criaturas pra dar um um o mais dois mais dois e atropelar pra cinco criaturas minhas entendeu aí corrija e atropelar né e aí nesse processo eu ia fazer um dois três quatro cinco seis eu ia fazer a confluência dos cabaretes ia dar mais um mais um iniciativa pra elas três vezes nossa mas isso não era pra fazer e você era pra fazer o tio Vini porque eu quando eu olhei o tio Vini com ele bateu morreu tudo pá matou matou o Sais quase matou a Carol e ainda ficou com tipo doze bichos em pé eu falei tá eu tenho um problema eu tenho um grande problema os bichos dele são três três voar culpa sua diga-se de passagem o cinco foi cortesia sua foi cortesia sua mas fez certo atiçou foi bom pra caralho é é porque ali o MVP da partida foi esse bichinho que dá atiçar foi a formiga ou a kit não a menininha que vira duas e é a comandante porra é isso foi a MVP da partida olha vou ser muito honesto com vocês eu achei o deck legal eu fiquei impressionadíssimo com essa carta aqui impressionadíssimo o que você na minha manutenção cada um escolhe dinheiro, amigos ou segredos inclusive é muito legal tô pensando agora seriamente já pegar pelo menos umas duas dela pra botar porque eu tenho muito deck branco você sabe que essa carta ia ficar legal nesse deck da Brina sim, sim exato e essa carta aí eu já dei aquela global também aquela hora porque tu ia ganhar muito recurso sim ela ficou dois turnos na mesa eu comprei três e fiz três tesouros tipo, porra mas tem outras coisas tipo, esse carinha é bom também que quando eu faço o bicho bota tesouro o kazoo quando me ataca eu boto o coisa é bom também então assim eu não obviamente sei lá não vi nem um terço do deck o potencial mas como eu o que eu achei no geral desse deck já que a ideia era realmente a gente jogar um mesão pra ver o potencial dele eu acho que ele tá à altura dos outros sabe não é meu estilo de jogo minha mecânica favorita né dos quatro que eu joguei até agora só falta jogar só com um dos mediadores mas dos outros que eu joguei esse não é o meu favorito porém contudo todavia entretanto acho que ele está assim ao nível dos outros o que vocês acharam? eu gostei bastante dele eu acho que sim eu tenho a sensação que ele vai ser como a Brina cada vez que você joga você vê um jeito diferente do deck interagir verdade cada vez que eu jogo com ela é um jogo diferente com ela é muito gostoso eu acho que vai ser igual eu vejo nessa linha aí é e pô gostei muito tipo o deck do a Carol veio com o deck pré-montado normal sem mudança né Carol sem nada mas o deck do tio e do Saz assim ele pô deck com poucas modificações e cara muito legais de jogar eu vou te falar que a única coisa que não foi pré-com dessa mesa toda foi o Wand of Orcus o resto tudo pré-com aham o meu o meu é de outro pré-com ele não é pré-com desse mas é de outro pré-com cara gente muito obrigado pelo jogo galera que assistiu assistiu esse vídeo até agora também muito obrigado por ter assistido até aqui lembrando né procurem o Rafa aí nas redes sociais formato for fun vou deixar os links dele aí abaixo aí nos comentários pra vocês seguirem procura o tio Vini aí cabrito montês também todas as redes sociais youtube twitch também e a carola carola como que tu tá agora na twitch é carola carola underline geek geek boa isso carola underline geek que a carola agora tá fazendo live quase todo dia de manhã cedo todo dia carola eu tô fazendo menos de segunda de terça a sexta das nove às onze mais ou menos o Rafa já é nosso parceirão aqui de vídeos de lore no canal então acompanha a lore lá pelo pelo canal dele tem algumas conversas aqui uns bate papos bem legais com ele e tio Vini toda noite lá na twitch também né religiosamente a partir o que de sete horas não agora mudei o horário segunda quarta e sexta a partir das nove ah boa segunda quarta e sexta e nove e tem o canal no youtube também trazendo bastante coisa eu provavelmente nos próximos próximos próximas semanas né meses é muita coisa mas nas próximas semanas provavelmente vocês vão ver eles aqui de volta no canal que eu tenho uns projetinhos novos vou convidar eles aí pra fazer parte então é isso rapaziada se vocês curtiram aí deixa aquele likezão deixa nos comentários se vocês acharam do jogo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito pra que a gente consiga bater aí quem sabe quinze mil em breve beleza ó beijão no coração de vocês até a próxima valeu valeu parou valeu